Oi, pessoal, aqui quem tá falando é o Leandro Hassum e é um prazer estar aqui. Olá a todos, como vão? Aqui é o Gru. É um prazer estar aqui. Oi, amigos, eu sou o Dru. Eu sou o novo membro da família, eu tô muito feliz. Finalmente tô te conhecendo. O Gru já foi mais fácil, porque é um personagem que já tô no terceiro filme, então a voz já tá um pouco na cabeça e tal. O desafio realmente foi o Dru, que é um registro mais agudo, né? São alguns tons acima e tal. É bem nítido isso no desenho animado, até pelas cores, né? O Gru anda sempre de preto e o Dru anda sempre de branco e tem cabelo e é rico, é bem-sucedido, é mais mimado. E aí a gente resolveu achar um registro mais alto pra ele, dar uma coisa mais animada, mais leve. Seu desconforto é hilário! Eu teria dito a verdade, mas você é fresco demais pra aceitar. E aí, como vão os negócios? Dá pra você calar a boca, ele vai nos ver! Então, assim, é uma família maravilhosa, uma história muito divertida, tenho certeza que vocês vão curtir e espero que venham mais, mais filmes do Gru, do Dru, Lucy, Brett. E olha, o Evandro deu um show, a Maria Clara deu um show e todo mundo arrebentou nesse filme. Você não perde por esperar. Mais um sucesso! Eu deixei essa vida para trás. Entendi. Vamos ver se não muda de ideia. Nossa, que é isso? Volte a ser malvado! 29 de junho no Cinemas.